Beneficiários do INSS com dificuldade de locomoção ou idosos acima de 80 anos podem solicitar que a prova de vida seja feita em casa. A visita de um representante da Previdência Social pode ser agendada por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A prova de vida voltou a ser obrigatória no mês passado. O INSS vem implantando gradualmente a prova de vida pelo celular para beneficiários que já têm carteira de motorista ou título eleitoral com biometria cadastrada.